Ei, concorrência, vê se não se mete, passe a respeitar o UNE do maionese Ei, concorrência, vê se não se mete, passe a respeitar o UNE do maionese Nós tem o de melhor, estamos prontos pro combater Só o digital é forte, é potência de verdade Só o digital é forte, é potência de verdade Aqui nós te massacrar, não vai ter perdão Alto-falante SDS, sente essa pressão, sente essa pressão Divinópolis tá tomado, caro que é tudo nosso UNE do maionese e a equipe sacode Divinópolis tá tomado, caro que é tudo nosso UNE do maionese e a equipe sacode Tô fechado com a melhor, vou por a disposição Equipe sacode, vai te dar um sacodão Equipe sacode, vai te dar um sacodão Equipe sacode, equipe sacode, concorrência atenta, atenta Toda vez entra em choque É o DJ Pablo MJ, MC Camunoso Mané Fechadão com o UNE do maionese E a equipe sacode, respeita E a equipe sacode, vai te dar um sacodão E a equipe sacode